Mulherada, época de festa, abre o guarda-roupa, não tem nada pra vestir, você se sente assim. Sem roupa, nenhuma, e claro, quem vai resolver esse problema é a Thaís da Fio do Brasil. Eu vou resolver o seu problema com todas as nossas promoções. Vamos passar o final de ano linda, de amarelo. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, vamos ganhar um amor de saia, vermelha, saia branca, saia a partir de R$ 89,90. Quem não gosta de saia, quer passar de shorts, shorts também, tem muita variedade. E vestidos, hein? A partir de R$ 39,90, shorts, hein? Olha os vestidos, que lindo. Tem vestido a partir de R$ 129,00, um vestidinho branco lindo. Olha as blusinhas que lindas. A partir de R$ 29,90. R$ 29,90. Tem muita variedade. Quem quer passar de camisa, também tem camisa. Quem quer passar de calça, tem de calça. Vem pra Avenida Emílio Ribas, número 2146, nosso telefone 43072225. Nós da Fio do Brasil desejamos feliz Natal e um bom ano pra vocês. E vai ser de muito sucesso pra Fio do Brasil também, Thaís. E pra vocês também, vem. Fio do Brasil.